Olha, a Samsung só pode ter enlouquecido. Em março, ela lançou aqui no Brasil o Galaxy A32 5G, que assim que ele foi lançado, eu trouxe aqui no canal a minha análise, fazendo um unboxing sobre ele, várias análises que tem vídeos aqui no canal. E apenas um mês depois, isso mesmo, estamos agora em abril, um mês depois, o preço já caiu demais. Ele foi lançado aqui por R$2.699. E agora o preço dele tá... Bem, eu te conto depois da vinheta. O preço dos celulares ficarem mais baratos do seu lançamento é uma novidade, né? Isso é muito comum de acontecer. É até uma das dicas que eu já dei em outros vídeos, que você quando quer comprar um modelo que é novo, acabou de lançar, segura um pouquinho que o preço pode cair. E é o caso que aconteceu aqui com o Galaxy A32 5G. Mas em apenas um mês, o preço cair tanto? Olha, é a primeira vez do que eu lembro, né? Pode até comentar aí pra mim, se você já viu outros modelos, até de outras marcas, de isso tá acontecendo. Mas o preço cair tanto, eu não lembro de acontecer tão rápido como aconteceu com esse aparelho. É claro que também, também pandemia, né? Tudo é uma novidade, tudo tá sendo diferente. E pode ser até por isso que isso aconteceu. Mas então, ele veio pro Brasil no lançamento por R$2.699. E agora, nos nossos grupos de oferta, você já consegue encontrar ele por R$1.799. É por isso que eu acho muito importante você sempre ficar lá olhando nossos grupos pra ver as grandes promoções que pode aparecer e você, assim, fazer uma boa compra e não gastar tanto num celular, que é o caso que você agora consegue com esse daqui. Se você não tava querendo tanto comprar o Galaxy A32 5G, agora pode ser um bom momento. Eu já tinha falado nos outros vídeos, que eu fiz unboxing, outras coisas, que não valia aquele preço. Já vou explicar o porquê não valia mais uma vez. Caso você não tenha visto lá o vídeo. Então, agora, se você queria comprar, é como eu falei, né? R$1.600 a R$2.000 é ali o início pra você querer. Então, R$1.800, conforme tá sendo agora possível encontrar lá nos nossos grupos de oferta, é um momento legal. Agora, eu acho que talvez valha a pena. Mas se você não viu unboxing, vamos ver aqui o que tem aqui na caixa. Deixa eu abrir aqui ela pra vocês, ó. Nós temos aqui de início, aqui dentro, ele vem o seu manual de instruções, que eu acho importante, ainda que celular seja de tudo muito parecido, você ler, vale a pena ler. Temos aqui dentro também, né? O seu carregador e o seu cabo de entrada tipo C. O tipo C acaba sendo aqui nos dois lados. E, por fim, temos a peça de abrir os lotes de chips, né? Aqui não tem, né? O fone de ouvido não veio neste modelo, mas temos até que ficar feliz porque veio o carregador. Porque do jeito que as coisas estão, a moda tá pegando por aí, é bem provável que daqui a pouco nem carregador mais venha na caixa. Mas, como eu dizia, o porquê eu não achava que esse celular valia R$2.699? O principal motivo, embora eu gostei dele, eu já fiz aqui a análise, eu achei ele bem legal, os testes que eu fiz até de jogos, que eu vou lançar um pouquinho depois do vídeo, talvez saia o próximo vídeo, seja dele ou na semana que vem, sobre os testes de jogos, mas eu já fiz os testes aqui. Eu gostei, eu achei legal o desempenho do celular, do modo geral, sua estrutura, seu design, um design diferente, veio diferente de todos os outros modelos, até os novos que foram lançados agora, o A52 e o A72, não venha ser igual a ele, ele realmente é um modelo único. Sem contar também que vem com o principal, né? A tecnologia 5G, que é algo muito bom pra você ter, embora ainda não esteja aqui no Brasil. Se você tá querendo já, aí comprar um celular, já se adaptar a uma nova tecnologia, ficar um bom tempo com ele, o A32 vai valer a pena por conta disso. Você já vai ter já habilitado essa tecnologia quando chega aqui no Brasil, mas ainda vai demorar um pouquinho, então não é tanta preocupação, mas se você quer se prevenir e gostou desse modelo, aí vale a pena. O que eu não gostei tanto dele, é o caso da sua tela. Aqui temos uma tela legal, em tamanho, né? De uma tela de 6.5 polegadas, o que é bem legal. Mas a sua resolução é uma resolução HD+, enquanto no A31 era um Full HD+, aqui temos uma resolução HD+, e uma tela IPS-LCD, enquanto no Galaxy A31 era uma tela AMOLED. Eles diziam que isso significa que é algo horrível? Não, mas temos aqui uma tela inferior ao seu antecessor, que poderia ter sido melhorada. Não sei por que a Samsung fez isso, mas já estamos passando por um momento difícil. Enfim, não sou eu que posso dar uma justificativa, mas eu não gostei, eu achei que poderia ser mais. Mas eles dizem, eu não ligo pra isso, eu gosto da tela de CD, já uso um celular assim, não vejo problema, e eu gostei muito desse modelo. Ótimo, compra ele, entra nos nossos grupos, que você consegue aí uma boa promoção, porque, poxa, de 2.699 para 1.800 reais, estamos falando aí de uma queda de 900 reais. Então, agora pode ser um bom momento para comprar esse modelo, que, poxa, é um celular legal. Tirando essa tela, os outros pontos eu achei bem legal, sua câmera, já fiz aqui teste de câmera, já fiz minha análise sobre ela, e pela proposta do modelo, é uma câmera boa também. Temos aqui uma impressão digital na lateral, o seu botão de impressão digital é aqui na lateral, não é na tela, o que não significa que é ruim, nem significa que é melhor do que fosse na tela. A única questão de sim, é melhor é só a velocidade, mas o gosto é de cada um, não significa que vai ser ruim para você, caso você usasse um outro celular que tinha uma impressão digital na tela. Sem contar também que temos aqui um celular que já vem com o Android 11, o Android mais atualizado do momento, então você não teria problemas em questão de segurança por já ter um Android mais atualizado, tendo todos os recursos disponíveis para você por estar o mais atualizado do mercado. Então é algo bem legal, eu acho que se você estava querendo comprar esse modelo, agora a Samsung te ajudou fazendo que a queda fosse tremenda. Eu não esperava por isso, pessoal, realmente não esperava, mas vim aqui trazer essa notícia para vocês, para vocês aí conseguirem essa grande oferta que agora é disponível no mercado, você acessando aí os nossos grupos de oferta, tanto do WhatsApp quanto do Telegram. E se você gostou desse vídeo, vai, deixa aí o seu like e se inscreve no canal para sempre ficar antenado de boas opções de compra, queda de preço e as análises que eu venho aqui sempre fazendo diversos testes para ajudar sim a você sempre fazer uma boa conta. Então eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.